Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos a mais um On Demand E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre ser um profissional Black Belt e um Master Black Belt Roda a vinheta, eu vejo vocês logo após Pessoal, antes de mais nada, se vocês estiverem assistindo pelo Youtube, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar Porque isso nos ajuda bastante a divulgar conteúdos como esse, como esse que você está assistindo, beleza? Falando agora sobre as diferenças entre um profissional Black Belt e Master Black Belt E eu vou supor a partir de então que você já conhece o que significa a certificação Black Belt Vamos dar uma olhada na American Society for Quality, uma grande organização, a mais respeitada hoje mundialmente E que coloca em prática alguns conceitos ou mostra o que nós devemos aplicar ou ser para ser considerado um profissional Master Black Belt Existem duas condições, tá? Primeiro, a gente tem a condição numa categoria 1 que eles chamam Que é ter pelo menos 5 anos de experiência trabalhando com um Six Sigma Black Belt Ou com a posição, né? Com um profissional também de Master Black Belt Essa é uma condição, você ter pelo menos 5 anos de Black Belt Então veja que o negócio não é tão simples assim, tá? Chegar nesse cargo, ter esse cargo de Master Black Belt Outro ponto, uma outra categorização que eles também fazem, né? Nessa brochura deles É ter completado pelo menos 10 projetos de Six Sigma Black Belt Então perceba o seguinte, você precisa finalizar ao mínimo 10 projetos de Six Sigma Black Belt Para pleitear essa vaga de Master Black Belt Ou solicitar essa requisição, ter essa requisição de Master Black Belt Bom, e além dessas duas categorias, 3 indicadores-chave são avaliados Ensinar, mentorar ou ser coach de profissionais dentro do Lean Six Sigma Quando você dá aquela assessoria, aquela mentoria Principalmente se você é um Black Belt de profissionais White, Yellow e Green É possível fazer isso Um outro indicador-chave é a experiência ocupacional e a responsabilidade que você tem perante aos projetos Tudo aquilo que você assinou literalmente como um profissional Black Belt Comprovadamente como Black Belt E um terceiro indicador-chave é a experiência técnica e a inovação dos projetos Então esses três indicadores são extremamente importantes Avaliados em conjunto com pontos mínimos, tá? A gente leva isso em consideração também na hora de oferecer essa certificação de Master Black Belt E aí, observando o tempo de mercado e a quantidade de projetos que você realizou Carlos, isso é obrigatório? Por exemplo, ter no mínimo 10 projetos? Claro que não, existem projetos mais complexos e projetos menos complexos Mas é claro, se você fez meio projeto, né? Você tá em andamento com o projeto ali no módulo de análise, de implementação E o resultado ainda não veio Não dá pra ter uma certificação de Master Black Belt É a mesma coisa, né? Eu sempre uso isso como referência Porque eu acho que o Excel hoje é presente na vida de 99% de todos nós Mas vamos lá, não dá pra eu, por exemplo, ser um especialista em Excel Sem desenvolver uma planilha, sem colocar várias planilhas em prática Quando eu passar por vários desafios, aí sim eu vou ser considerado um profissional Master em Excel Inventei esse título No Lean Six Sigma não é diferente Você precisa passar pela aprovação, pelos problemas de desenvolver vários projetos Só assim que você vai ser considerado um profissional Master Black Belt Aqui na CAI, por exemplo, só depois de um período dentro da nossa plataforma, da nossa comunidade É que você tem acesso a essas informações de Master Black Belt E pode fazer parte da roda dos profissionais que realmente aplicaram projetos Só o tempo, como nós conversamos, é um ponto Depois nós queremos ver os projetos que você desenvolveu E esses indicadores-chave que vão ser avaliados também, beleza? Então, pessoal, tome bastante cuidado com relação a essas vendas de treinamento Master Black Belt Porque na prática, né? Pro mercado de trabalho e pras empresas que levam a sério isso São coisas distintas, né? Dificilmente vai considerar um profissional Master Black Belt por conta de um treinamento Mas na prática, esse profissional está apto a conduzir grandes projetos Passou por grandes problemas de melhoria contínua ou não, beleza? Vejo vocês no próximo encontro e até lá!